Termina aqui, agora. Josu, o que você está fazendo com essa mão aí embaixo? Essa mão embaixo aqui é porque eu estou com a chave do meu apartamento. Eu só perguntei, não pedi detalhes. Eu vou dizer a verdade, Danilo. A Irene é muito curiosa. Sabe por quê? Porque ela veio perguntar no dia que eu fui lá. Eu não quis dizer na sua frente porque ela é muito curiosa. Ela quer saber das coisas das pessoas. O que a pessoa tem, o que a pessoa não tem. Isso é muito curiosamente da ela. Você quer me queimar? Eu não estou queimando. Eu apenas estou avisando porque ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, não. Se eu tenho culpa de você... Se você quer me queimar, meta bomba. Minha filha, eu não estou querendo lhe meter bomba. Eu boto você na bacia furada. Eu não estou dando bomba. Eu também não tenho medo de bacia furada, não. Porque a bacia já furou há muito tempo e o óleo de pretório já caiu. Caiu, mas ficou o restante. O senhor acendeu o fogo e aí você vai. Não. E olha... Isso aí... Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou dizer uma coisa, Danilo. Tá bom. A verdade é essa. Que cada um viva... Se cuide. Se cuide porque esse seu problema aí você bota uma alguinha morna com sal e lava seu dedinho que você fica boa. Não vá nessas conversas de Irene, não. Pia, Zuzu. Ai, Danilo. Você está ouvindo essa?